Tá assim, berita, hotline, bem Chama na beca, se chama na beca Te chama na beca, se chama na beca Hoje é escaria o 9 e 5 Deixa eu deixar, deixa eu deixar, deixa eu deixar, deixa eu deixar bom E aí depois tá blanche, o que vocês querem ver? Sergue! Uou, 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 uou Aí eu provo toda minha sagacidade Eu vejo que eu sou MC, fora da realidade Pode tá chovendo, isso que todo mundo tá vendo Mas importa, porque eu sou filho da tempestade Se eu faço verso, não é mágoa Porque a minha rima, ela deságua Sabe por que no rio, ela deságua Eu sou um filho da tempestade Acostumado a fazer tempestade em caço d'água Mas tudo bem que eu não miro Simplesmente se eu tô no gatilho Mas não atiro, em você da batalha eu retiro Se eu faço tempestade, copo d'água Eu faço supercarco de vidro Entendeu? Você é morto Na batalha, você é tipo... Mas toma, que a sua visão vai ficar turva Não é fora da realidade, é um MC fora da curva Você tem que ser, eu faço rima, eu faço fim Você tá ligado que você vai sair Porque eu faço freestyle e sou MC O filho da tempestade é o meu turno Então se teletransporte tá daqui Eu faço minha rima, é na improvisação Fique um portal para outra dimensão Porque eu faço freestyle, é ideia boa Eu já estive lá no portal E eu sou rima boa E no final você sabe que é no sapatim E lá que eu aprendi a dar 100% de mim Eu faço de freestyle em irmã, não sou inteligente Mas pra ganhar de você, 5% é o suficiente É isso, família Obrigado pelas palminhas, certo? O melhor de rima que começou foi Dereck Quem terminou foi Glaubinho Volte pra um só inconsciente, certo família? Muito barulhos pra quem gostou das imagens do Dereck Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imagens de Glaubinho Gritem alto e pra um só, certo? Barulhos pra quem gostou das imagens de Dereck Muito barulhos pra quem gostou das imagens do Globinho Com vocês, Glaubinho, 1 a 0, certo? E tudo que vai Volta! Volta, volta a mão foto Volta a mão foto, geral Eu vou puxar esse aqui Vamos ver se vocês conhecem Vou puxar esse aqui, vamos lá Vem na vibe, vem na vibe Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina skatista ladrão Merdoou Uou! 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 Que isso, caralho Não tem a vergonha não Já cê novo, minha parceira Cê conheceu E mais em Três Dois Um E depois Esperem Eu te considero um aliado Eu vou fazer freestyle porque o rap é improvisado Você é aliado porque você é uma boa pessoa É um corbete rebaixado e fica tudo numa voa É boa pra entender, moleque é mó estranho Eu faço de freestyle e eu só bato, eu não apanho Eu vou fazer freestyle, é sem B.O. E você não tem um dó Cara de quem foi criado pela avó Faço rima, cê sabe, verdade é nu e crua Ela pega a nossa mão pra você atravessar a rua E não, cê sabe, parceira eu assimilo E quando ela fica velha cê faz com perinha no ar Você falou que eu sou o Norbit, não sei Mas com certeza que na batalha vai sucumbir Enquanto o Derek vai destruir Eu não sou o Norbit, eu sou gelado Então fica frio aí Eu mando bem, minha rima é um detalhe Porque você vai além, sabe por quê? E mando, eu te mando, falei, sou Norbit, pego a astute, você não pega ninguém Viva-se 3, 2, 1, tempo! Você me considera aliado Mas percebeu que eu tô fazendo Improvisado, seu arrombado E hoje, hoje, cê vai ser degolado Aliado, quem te mata, ô mano, estava de seu lado Perfeito! Perfeito! Gente, a família e a família Sai, porra! Doce, gente! Sai! R.A.B.O. Onde está o G.A.B., vai, 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 vai Essa é a história de um Arão que deschavava! Arão que deschavava! Arão que deschavava! O Arão que deschavou aí aí Depois da planta! R.A.B.O. E vai assim 3, 2, 1, tempo Eu sou um poeta que causa da reveria Moleque é tão foda, pega duas mina por dia Eu vou fazer freestyle e é de improvisação Você é tão foda, pega duas mina As suas duas mãos Pode ser quatro, porque eu faço freestyle E na verdade eu te mato Porque na batalha você vai perder o pescoço pela cara Mina do seu lado, você fica com a mão no bolso Nada a ver, pego na mão E ando de casal quando eu tô no caldeirão E percebeu que eu tô improvisando Enquanto eu beijo ela, o galpinho só fica me olhando Não percebeu que eu... 3, 2, 1, tempo Mas como é que eu vou voltar? Esse MC eu vou degolar Porque você não chega aos meus pés No meu time eu tô camisa 10 Eu te mandei para o convés Me olhar beijando, acho que o globo é velho esse Calma, que eu faço freestyle e pode contar E você falou, parceiro, que eu estava a te olhar Eu faço de freestyle e não chora mingo Eu tava pegando sua prima Eu vou tomar o almoço de domingo Você falou que pegou minha prima Não revigora Só que ela era trans Então você sentiu a clora Legal! O que eu faço de freestyle? Eu tô rimando, tô chegando E esse MC aqui eu vou degolando Sabe por que vou te ensinando? O globo é verdadeira, a gastação O Derek tá de gastando O que eu faço de freestyle? O que eu faço de freestyle? Legal Percebeu? Rimar em brasa sendo almoço de domingo Minha avó te expulsou de casa Mas ela foi pro meu quarto e ela esqueceu a dentadura Sou GNR, faço companhia pra ela na fila do INSS Ei família, não acabou não, vamo lá Passando a parte, prestando atenção 3, 2, 1 Percebeu? Que eu não guardo uma água E no rio, o Glauber diz água Sabe por que você diz água? No copo que ela guardava a dentadura, você usou pra beber água Agora sim, palminha só Certo, vamos lá Ordem de rimas, barulhos pra quem curteu Essa imagem de Glaubinho Barulhos pra quem gostou dessa imagem DEREK Vocês DEREK sempre...